o último programa, a repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Meus amigos da TV Ara, nós estamos com mais um programa, o de número trinta e oito, mas temos obrigatoriamente falar sobre o anterior, quando focalizamos aqui os quatro protagonistas da história, aqueles que foram tratados, focados como protagonista e no período especial, um mês, por isto, o programa especial com esses quatro protagonistas, a Marcia Lia, o Colégio Progresso através da diretora Liliana Serafim, o Gilmar Margonar e o Benê lá do escritório de contabilidade. Cada um teve uma história e compondo-se essa história, a gente teve um capítulo muito importante de vida, lição de vida desses quatro protagonistas e nós estamos partindo agora para o programa número trinta e oito. Meus amigos da TV Ara, canal trinta e um, a net, canal quinze e o site do Jornal de Araraquara. Hoje nós vamos ter a figura, de Aldo Benedito Pierre, uma legenda em hidráulica, na engenharia, na dedicação, na eficiência, num trabalho extraordinário feito em Araraquara, no sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Vamos falar sobre o Dimas Ramalho, deputado federal, que acabou de passar pela sabatina dos deputados da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e se prepara agora para a próxima terça-feira, dia 26, ser votado pelos deputados. Mas considerando o aplauso que ele recebeu quando da sabatina, não se tem a menor dúvida que será aprovado pelos nobres deputados, mesmo porque ele é o único indicado pelos deputados e também com a indicação direta e primária do governador Geraldo Alckmin. O Fundo Social de Solidariedade com a Zibar Bieri entregou nesta semana para 36 entidades assistenciais. O fruto do trabalho dos alunos do Colégio Progresso, que participaram do TIP, Torneio Interno Progresso, e que redundou em quase seis toneladas de alimentos. Uma beleza esse trabalho dos alunos. Isto é cidadania, isto é cidadania plena. Faz muito bem para todos nós que trabalhamos irmanados em busca do caminho, da verdade e da vida. Como se nota, o programa 38, tendo como fulcro central, Aldo Benedito Pierre, está começando e com uma boa consistência. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma Tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. Eu queria chamar a atenção dos pais, das mães, dos filhos, dos jovens e principalmente dos estudantes. Aqueles que estão terminando o Ensino Fundamental 2 ou estão no Ensino Médio e até aqueles que ingressaram no Ensino Superior. Nós vamos falar sobre água, mas não é só água para matar a sede. É água para se captar, para estudar todos os detalhes. Aldo Benedito Pierre, você que é professor dessa matéria, a água, a gente está vendo aí na tela, a água entrando suja e saindo limpinha. Isso tem muito trabalho no meio do caminho, né? Primeiramente, meus agradecimentos pela oportunidade que é me dada de falar a respeito da minha profissão. A respeito desse assunto, como você realmente disse, é tremendamente importante. Que é a qualidade de água que é a servir da população. A água na natureza, ela vem com uma série de problemas que, na verdade, ela precisa passar por transformações para que ela se torne potável, para que ela seja controlada, para que ela possa atender a população com qualidade. Então, esse é o principal objetivo, é tornar a água potável, com qualidade, com controle para o abastecimento da população. A água, em Araraquara, era tão importante, não em termos de subsistência, em termos políticos, mas tão importante, né, Pierre? Que ela era um fator que dividia o eleitorado. Muita gente se elegia exatamente defendendo a água, o abastecimento de água. Você pegou esse período, né? Peguei, por exemplo, realmente você tem razão. Era, sim, complicado, porque esses problemas de obras relacionados com água, são obras que têm alto custo. Então, envolve, assim, uma série de estudos, envolve uma série de estudos de opções a respeito de qualidade técnica, a respeito de viabilidade econômica e também de viabilidade financeira. Então, a viabilidade financeira, sempre a administração pública em geral, é um problema muito sério, porque realmente os problemas são de altos custos e os valores, às vezes, não acompanham essas necessidades dos projetos e das obras. O Aldo Pierre foi, literalmente, o divisor de água e, com ele, a autonomia do departamento de água e esgoto, Araraquara passou a viver um outro momento. Mas, antes de falar do nosso aquífero Guarani, que é a salvação da lavoura, eu queria falar da captação de água, que a gente tinha a captação da represa das cruzes e também do Enhumas. A represa das cruzes, em termos de captação de água superficial, é o que fornece a maior porcentagem de abastecimento. Enhumas, embora a qualidade seja melhor, Enhumas é uma bacia protegida, é uma bacia que não tem, assim, efluente de esgoto, né? Mas ela manda uma vazão menor. Então, ainda, o Ribeirão das Cruzes tem grande importância no abastecimento de água superficial de Araraquara. E, na estação de tratamento de esgoto, muitas obras foram feitas, né? Muita atualização, aqueles canais de decantação. Quanto dinheiro foi colocado ali, né, Pierre? Foi. Aquilo foi uma luta muito grande. Nós começamos no governo do doutor Roberto Massafera e terminamos no governo do Desante. Gostaria, até, de aproveitar a oportunidade e de agradecer aos senhores prefeitos, né? Que tiveram essa confiança no nosso trabalho, da nossa equipe, né? O senhor Rubens Cruz, o senhor Clodoaldo Medina, o doutor Valdemar de Sante, o doutor Roberto Massafera, sempre confiando, sempre apoiando. Isso é de extrema importância num trabalho como esse trabalho ligado com o meio ambiente, ligado com água, ligado com esgoto, né? Porque, na verdade, isso, às vezes, extrapola a etapa, extrapola o tempo de um governo. Então, realmente, essa continuidade que foi dada, essa oportunidade que foi dada para a nossa equipe, ela foi de muita importância para que se pudesse dar continuidade a alguns trabalhos. Agora, Aldo Pierre, a salvação foi o desenvolvimento de poço artesiano. Esse trabalho foi iniciado na época do prefeito Clodoaldo Medina. Ele trouxe para Araraquara a regional do Departamento de Água de Energia Elétrica, água subterrânea, com os técnicos de alta categoria, um pessoal especialista na área. Polésio, para você ter uma ideia, o poço lá do Santana, ele foi perfurado com assessoria do pessoal que veio do Israel. Eles vieram para colaborar conosco, colaborar com a equipe do Departamento de Água de Energia Elétrica, com o Departamento de Água de Araraquara, na perfuração do poço. Era uma escola que você nem imagina a extensão daquilo tudo. Esse pessoal tinha uma tecnologia avançada, nos ensinou muita coisa. Então, a partir daí, para você ter uma ideia, Polésio, o poço que nós perfurávamos dava 30 mil litros por hora. Nós começamos a perfurar o poço que estava abaixo de 400 mil litros por hora. Enriquecia o abastecimento, né? Acabava com a reclamação, né Aldo? Pois é, e eram umas obras que você poderia fazer assim a curto prazo, o custo não era tão alto. Mas, por outro lado, você tem um problema assim na questão de operação do sistema. Quando ocorre um problema num poço profundo, por exemplo, você precisa de várias horas, às vezes até dias, para resolver. Resolve-se rapidamente. Então, o sistema precisa estar preparado para essas eventuais emergências. Agora, falando assim no sistema, captação de água superficial, a subterrânea, uma grande sacada foi o reservatório elevado, né? Garantia, na hora de pico, o equilíbrio da demanda. Sim, Polésio, realmente a reservação, ela é importante, porque o sistema, ele tem falhas, é normal, tem a operação, tem a manutenção do sistema. E nessas horas, o reservatório, ele é de extrema importância. E também para o desenvolvimento da cidade. Esse reservatório, o primeiro que nós fizemos aqui em Araraquara elevado, foi na época do Sr. Rubens Cruz. Esse reservatório elevado aqui, próximo ao SESI. Naquela oportunidade, ele era um dos maiores reservatórios elevados do Brasil. Estava entre os maiores. E naquela época também, a água vinha até a Alameda Paulista. Não chegava naquela parte mais alta, né? Então, esse reservatório, com a construção de novas moradias, de novas residências, né? Permitiu que se houvesse uma expansão muito grande nessa área, que trouxe, assim, uma satisfação muito grande para nós. E permitiu o crescimento de Araraquara nesse setor todo da vida, Xavier. Em 76, 1976, é que teve essa eleição. Foi quando o prefeito Valdemar de Sante, que era um ícone do MDB, né? Do MDB. Sim. Ele acabou disputando a eleição e ganhou de três candidatos. Que eram aquelas sublegendas dentro da própria arena, porque era arena e MDB. MDB. O governo militar inventava de tudo para ter a maioria, né? No plenário. Três sublegendas. Na época, o de Sante acabou ganhando do Gaeta, do Rubens Cruz e do Arnaldo Ezequiel Caramorou. Foi uma brilhante vitória. Mas o de Sante, de posse do poder que o povo deu, ele começou a atuar no sentido até de trazer de volta aquelas delegacias regionais que nós perdemos. E que foi um golpe duro para ser absorvido pela nossa coletividade. E o de Sante trocou o partido dele, o PMDB, pelo PDS. PDS do Maluf, né? Do Zé Maria Marim, que era o vice, que depois acabou assinando a sede de região administrativa de Araraquara. Um grande sonho. Um grande sonho, porque na época, muitos funcionários que moravam em Araraquara, trabalhavam em Ribeirão Preto. E muita gente morreu na estrada, inclusive. Desde aquela época, existia o Partido de Araraquara. O PA, Partido de Araraquara. E que hoje nós estamos lançando aqui, na TV Ara e no Jornal de Araraquara, o PRA. Partido da Região de Araraquara. Porque só Araraquara não faz deputado estadual e nem federal. E é esse PRA que está oferecendo o embasamento, o trabalho político para que Dimas Amálio, ele que foi indicado pelo governador Geraldo Alckmin, assuma uma cadeira como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então nós temos aí o Massafera como deputado estadual, nós temos aí o Marcelo Barbieri como prefeito de Araraquara, e nós temos aí, nesta arte que nós estamos oferecendo, o Edinho Silva como deputado também da região de Araraquara. E essa base consistente ofereceu o respaldo necessário para o Dimas Amálio. Na época que eu estive no governo municipal, eu sempre tive um apoio, assim, incondicional dos prefeitos. A preocupação deles sempre foi Araraquara. E você está confirmando que isso continua até hoje, que é muito bom para a região de Araraquara. Enquanto a gente fica vendo a imagem aí, da inauguração da estação de tratamento de esgoto, que tem você aparecendo, o DeSante, e uma logomarca lá, como se fosse um pingo d'água. O Alceu Patrício, se eu não me engano, que acabou inventando isso daqui, ficou muito bom, né? Isso, Marcelo, é. Dentro de um simbolismo muito grande. E também a presença do ministro Sarney, que ele era ministro do Meio Ambiente. Isso. Ao lado do Marcelo Barbieri, que era deputado federal. Eu só queria que você me respondesse aquela indagação. São Carlos agora que está tratando o esgoto, né? Já faz alguns anos. Já faz pelo menos uns dois, três anos, se eu não me engano. E, por sinal, o engenheiro da operação lá, que faz parte da equipe de São Carlos, é o engenheiro Marcel, que é o meu filho também, né? Como o Alexandre também, que é engenheiro. A Ana Paula, que é a cirurgia dentista, né? E o Rodrigo, que está se formando em direito, né? O Alexandre trabalha no departamento de água aqui de Araraquara, e o Marcel trabalha na operação, na equipe, né? Que é a operação da estação de tratamento de esgoto de São Carlos. O Fundo Social de Solidariedade de Araraquara, que é presidido pela Zibar Bieri, que está realizando, de que essa passagem, um bom trabalho, um trabalho dedicadíssimo. Inclusive, nessa semana, ela se reuniu com Lu Alckmin outra vez, e aqui na cidade de Rincão, Lu Alckmin, que é uma senhora altamente simpática, elegante, um espírito de doação extraordinário, né? A Zí fala com a gente porque aquilo que os alunos do Colégio Progresso arrecadaram, cerca de seis toneladas de alimentos. Não é brincadeira. Ela distribuiu para quase 40 entidades de Araraquara. Com vocês, Zí. Muita alegria a gente ver. Nós estamos hoje distribuindo para mais ou menos 46 entidades. e eu acho que é um esforço de todo mundo, da comunidade. Eu acho que nós estamos dando uma satisfação também para a população, para os alunos, para as escolas, para a comunidade, o que nós estamos revertendo para as entidades, para elas distribuírem para quem realmente está precisando. Além desses alimentos para as entidades, o Fundo Social, a Secretaria de Assistência Social também distribui cesta básica. Então eu acho que realmente a gente ajuda muitas pessoas. A gente tenta que ninguém passe fome, mas eu tenho quase certeza que ninguém passa fome em Araraquara. Foi bom ouvir a Zí Barbieri. Foi muito bom. Porque aí significa o final do laço, o laço da solidariedade. Foi arrecadado e está sendo entregue. Mas é importante conversar com a diretora, Liliana Serafim, do Colégio Progresso, para falar sobre esse trabalho dos alunos. Nós temos o TIP fazendo parte da comemoração de aniversário, com a integração dos alunos, e parte do TIP é a arrecadação de alimentos para as entidades de Araraquara, como uma das provas para todas as turmas, de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Foram arrecadados aproximadamente 5.500 quilos de alimento. Farinha, arroz, feijão, óleo, macarrão, e todos os itens de primeira necessidade. Quando a gente sabe que todo esse empenho dos alunos, essa arrecadação toda, vai ajudar mais de 40 entidades, é sinal de que o nosso trabalho de cidadania, de respeito e de atenção àquelas pessoas que não têm tudo o que nós temos e que precisam da nossa ajuda, está sendo realizado e é concretizado. Solidariedade é um item que a gente preza muito, por isso é que nós buscamos sempre desenvolver nos alunos uma potencialidade, um espírito solidário. É isto aí, professora. A grande família Progresso, dando um exemplo concreto, magnífico. Isto é cidadania plena. Parabéns, Progresso, que está inclusive fazendo 88 anos. Aldo Pierre, eu queria dizer que dentro de um minuto você vai ter aqui as pessoas que são parte da tua vida e vão falar para o seu coração. Só um minuto e a gente volta com esse lado bem afetivo do Aldo Benedito Pierre. Um grande técnico, uma grande pessoa, um coração altamente generoso. Até já. As pessoas fazem história. Araraquara cresce e aparece entre as mais desenvolvidas. Momentos felizes de efetiva maturidade em busca de um ideal. A qualidade de vida. Neste caminho há mais de 20 anos, registrando o melhor da semana. Jornal de Araraquara. Verdadeiramente comprometido com a aspiração popular. Jornal de Araraquara. Jornal de Araraquara.